Temos uma novidade para contar, depois de dois anos e meio morando na van, vamos morar em uma casa fixa. O fim de uma era e começo de outra. Morar na van foi uma das melhores experiências das nossas vidas. A gente ficava fantasiando, imaginando como seria. E a verdade é que foi tudo mais legal e mais especial do que a gente esperava. Tudo começou com uma ideia, com e se? Vendemos nossas coisas, mudamos de país, compramos uma van. Estamos aqui para apresentar Vanessa. E durante um ano, trabalhamos duro para transformar uma van de uma empresa de hidráulica na nossa casa. Não sabia lidar não, tá? Tipo, sei lá, cair na ficha. Vendo tudo ficando bonitinho, sabe? Um ano de espera! Nesses dois anos e meio morando na van, visitamos dez países, percorremos 42 mil quilômetros, fizemos muitas pizzas, muitas fogueiras, amizades especiais, encontramos vistas de tirar o fôlego e vivemos muitas experiências novas. Tá, mas não vamos romantizar, né, povo? Nem tudo são flores. Os perrengues existem. E como existem? Estamos indo para Espanha! Eita! Olha, gente, que tristeza, viu? Olha a temperatura que vai fazer na terça-feira. A água não tá descendo. Ainda não consertamos nosso radiador, como dá pra perceber. Por que que isso tá acontecendo? Como dá pra perceber pelo meu estado dentro de casa, o aquecedor não quer ligar. E tá sendo mais complicado do que achávamos. Porque a polícia tava vindo e tava multando, haha! No fim das contas, eu não mudaria nada. Aprendemos e crescemos muito, como indivíduos e como casal. A sensação de ter o mundo como nosso quintal é libertadora. E vamos pra sempre guardar esse sentimento dentro de nós. Te acalmem, te acalmem, tá? As aventuras cabanecinha não vão acabar completamente. A ideia é manter a van pra viajar de vez em quando. Porque assim, pra mim, viajar de van é uma das formas mais legais de viajar. Tem vários lugares que a gente só conheceu porque a gente fala de van. Mas, dessa forma, pega o pensamento, tá? A gente vai viajar com a van. Aventuras maravilhosas. E a gente vai voltar pro conforto de uma casa fixa, ó. É prêmio! Por que a gente não pensou nisso hoje? Não sei! É o melhor dos dois mundos. Vocês ainda vão ver muito da gente por aqui. Eu quero, na casa fixa, voltar a fazer vlogs tipo o resumo da semana. Eu quero... É só. Eu quero fazer vlogs de viagens pra gente viajar com a parecida também. Vai ser ótimo. Eu tô animada pro futuro. Vai ser bom. Falando sobre o futuro, vamos falar sobre esse apartamento aqui. Não, a gente não comprou um apartamento. Ainda. Ainda. Esse lugar aqui é da mãe do Gabriel. E a gente vai morar aqui e é o lugar dela. E como claramente dá pra perceber, ele tá em obra. E aí, eu lanço a pergunta, meus amigos. Quem vocês acham que tá fazendo a obra no apartamento? Febreão. Yes! A gente pensou. Putz, construímos uma van, sabe? Vai ser moleza fazer obra no apartamento. Já tá cheio de entulho de novo. Não aguento. Não aguento. Não aguento mais, cara. É. Vamos de tour pelo apartamento antes da obra. Então assim que você entra, tem esse hallzinho. E aí, virando pra direita, tem a sala. Ah, antes de tudo, esse apartamento fica em Bruges, aqui na Bélgica. Essa sala é muito espaçosa. Ela tem esses janelões no fundo, então fica super iluminada, bem arejada. Essa lareira vai embora, porque além de feia, ela não funciona. Então, adeus. E a gente vai trocar o piso também, porque a gente descobriu que embaixo desse piso tem um piso de madeira lindíssimo. Então, esse vai embora. E aí, virando pra esquerda, tem a cozinha. Essa cozinha vai mudar completamente. Tudo que tá aí vai embora, os armários, o piso vai mudar também. E essa parede entre a sala e a cozinha vai ser derrubada. E vai ter uma ilha, vai ficar uma cozinha. Vai ficar um arraso. Eu tô animadíssima pra cozinhar aí. E aí, tem esse corredor que leva pro banheiro. Aqui na Europa, é muito comum a privada ficar num cômodo diferente do chuveiro. Então, é isso que está acontecendo aí. E essa pia micra vai embora, porque tá apertado. Ela vai ficar em outro lugar. E aí, na próxima porta, aqui no corredor, tem o lugar onde fica boiler e máquina de lavar roupa. Esse tipo de coisa. E aí, continuando pelo corredor, você chega no hall de entrada. Essa porta marrom é a porta de entrada. E aí, tem dois quartos. Primeiro, o quarto de visita. Que a gente vai fazer poucas mudanças aí. A gente vai pintar a parede e trocar o piso. Mas, é um ótimo quarto, super espaçoso também. E, virando pra esquerda, tem o nosso quarto. Que também, a gente vai trocar, vai pintar a parede, que tá bem manchada e trocar o piso. Mas, o melhor de tudo, gente, é que tem uma varanda. Primeiro de tudo, olha essa vista que graciosa. E a gente vai colocar um deckzinho de madeira nesse piso. Nossa, eu não vejo a hora de aproveitar isso. E aí, virando pra esquerda, saindo do quarto, tem o banheiro, a parte do chuveiro. Que a gente vai trocar o revestimento da parede, vai trocar piso. Essa banheira vai embora, a gente vai colocar um box normal. E essa pia vai mudar de lugar também. E, é basicamente isso. A gente vai compartilhar todo esse rolê de obra com vocês por aqui no Instagram. Então, segue a gente por lá também. É isso aí, animada pra essa nova fase. E é isso. Beijos. Tchau.